Olá minha querida amiga artesã! No vídeo de hoje vamos aprender a fazer esse bloquinho imantado para você usá-lo na geladeira ou em qualquer superfície metálica. Eu adoro para anotar as coisas que eu preciso comprar no supermercado. Anoto na primeira folhinha e quando for ao mercado eu a destaco para levar comigo. Eu já tentei usar vários aplicativos no celular, mas eu gosto mesmo do bloquinho. Assim que eu dou foto de um produto em casa, eu já anoto no bloquinho qualquer pessoa de casa pode adicionar itens na lista e ela fica prontinha para quando eu for ao supermercado. A primeira coisa que vamos fazer é o bloquinho. Eu vou usar esse daqui que eu encontrei na Calunga. Nessa caixinha vem 300 folhas brancas que medem 8 por 11 centímetros e com ela eu faço 3 bloquinhos. Para juntar as folhas, eu já ensinei isso também no canal quando eu ensinei esse bloquinho aqui. Eu vou deixar o link nos cards e também na descrição do vídeo. Eu uso réguas pequenas. Coloco uma em cima e uma embaixo desse jeito e passo cola para juntar as folhas. Para prender, você pode usar esses clipes ou usar elásticos como eu mostrei no vídeo que eu mencionei há pouco. Vocês podem lá conferir que eu estou fazendo com elásticos lá. Aqueles elásticos de dinheiro. Deixe assim até secar a cola. Enquanto isso, a gente faz as outras partes do projeto. Para fazer a base do bloquinho, vamos precisar de um papelão. Eu estou usando um papelão de 2 milímetros de espessura com 13 por 21 centímetros. Para decorá-lo, eu vou usar esses dois papéis. São chevrons miudinhos. É bom que seja uma estampa discreta para que a frase fique legível, fácil de identificar e ler. Os papéis pertencem a essa coleção de papéis, chevrons miudinhos. Tem lá na lojinha em cores suaves, em cores fortes e também em cores mais vivas. É só escolher imprimir. Você pode imprimir em casa, em papel A4. Eu escolhi azul porque vai combinar com os outros itens da minha geladeira. Também decidi laminar o papel para que ele fique mais protegido. Vocês não conseguem perceber porque eu fiz a laminação fosca. Essa minha laminação é profissional, bem fininha. Mas se você quer uma alternativa, você pode usar o vinil. Tem vinil brilhante, também fosco. Ou ainda usar o famoso papel contact. Acho que o verniz spray também funciona. Ou ainda, você pode escolher laminação nenhuma. Eu já fiz esse bloquinho há vários anos atrás, sem laminação nenhuma. E está certinho, está bom até hoje. Vai do cuidado que você tem na cozinha. Vou colocar a estampa do papel azul para baixo e passar cola no papelão. Sobre isso, eu já fiz um vídeo dando uma dica boa sobre que rolinho comprar, se lembram? Vou deixar o link aqui na descrição para quem não viu. Agora eu vou usar uma régua de encadernação de um centímetro e meio para colar o papelão no papel azul. Eu faço isso para que a estampa chevron fique retinha na peça. Eu vou usar a mesma régua para cortar o papel ao redor do papelão, deixando a margem de um centímetro e meio em toda a volta. Você pode fazer os cantos com a tesoura, mas existe o fio de cabelo que te ajuda a fazê-los precisamente com uma margem certinha para encadernação. Eu já expliquei todo esse processo de encadernação num vídeo. Eu vou deixar o link para ele aqui nos cards e também na descrição do vídeo para quem é novo por aqui, ok? Assim que você encapa o papelão, ele pode ficar um pouco envergado pela umidade da cola. Enquanto a gente continua com o projeto, é bom deixar um peso sobre ele para ele ficar reto de novo. Eu vou colocá-lo embaixo de um livro pesado. Agora eu vou usar esse papel, que é o inverso daquele azul, ele é mais branco. Eu vou colocar a estampa para baixo e pegar um grampo de roupas desse de madeira. Vou passar cola nessa face do grampo e colá-lo bem no cantinho da folha para aproveitar o corte do papel. Depois é só passar o estilete na borda do grampo. E assim está o grampo com uma face estampada. Gente, guarde essa ideia, porque dá para fazer muita coisa legal com isso. Eu vou anotar aqui também para fazer mais vídeos criativos com grampos para vocês. Enquanto tudo ainda está secando, eu vou fazer a frase de enfeite. Ela é feita de vinil, ou seja, um plástico fino, flexível e adesivo, que foi cortado com a ajuda da Silhouette, que é uma máquina de corte caseira que a mulherada que está assistindo conhece. A gente usa muito para cortar papéis. O arquivo de corte eu fiz e dá para usá-lo em qualquer máquina de corte. Eu trabalho com a Silhouette e com a ScanCut, mas também fiz os arquivos em SVG. Eu fiz o vídeo explicando como eu cortei o meu adesivo com a Silhouette. Eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Agora podemos pegar o papelão. Veja como ele já está retinho. Eu vou virá-lo para baixo, porque para a parte de trás eu cortei uma folha de imã medindo 10,5 x 19,5 cm. Ela é adesiva, então é só tirar a película de trás e aplicar no papelão. O bloquinho também já está seco. Eu vou posicioná-lo na base, assim como os outros elementos, para mensurar a distância entre eles. Eu vou deixar o mesmo espaço embaixo do bloquinho, do lado esquerdo, em cima do grampo e em ambos os lados do lápis. Então eu colo o grampo. Na verdade, eu deveria estar colando com fita dupla face, porque o meu papel está laminado. Mas agora que já está melado de cola, eu vou colar assim mesmo. Mas vai descolar, depois eu colo com fita dupla face. Vou colocar o lápis de novo para eu não errar nos espaços. Estou conferindo, porque dá 1,5 cm esses espaços. Daí, antes de eu colar o bloquinho, eu vou colar o adesivo de frase. Vou retirar a película do adesivo e aplicá-lo na base. Olha aí, não vai colar direito o grampo, mas eu vou deixar secar antes de pôr fita dupla face. Eu vou passar bem o dedo no adesivo para que ele cole bem, até a dobradeira para garantir. Confere se o adesivo se aderiu ao papelão e puxo o transfer. Olha que bonito que fica o adesivo. Esse meu tem acabamento brilhoso. Depois disso, eu vou colar o bloquinho no papelão. Eu coloco bastante cola, porque é só a última folha que vai segurar o bloco. E daí, é só colocar um lápis e está pronta a peça. Você pode colocar uma canetinha bonitinha também, mas eu prefiro o lápis porque ele não falha como a caneta quando se escreve no papel na vertical. Eu gosto de escrever na geladeira. E é isso, gente! Essa é a imagem do bloquinho terminado. Espero muito que vocês tenham gostado. Clique no botão curtir, se for o caso. Se inscreva no canal, se você gosta de papelaria, porque tem vídeo novo toda semana. Um beijão e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri